Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Sobre os conjuntos finitos e não vazios A e B, são feitas as seguintes afirmativas. Primeira afirmativa, A união B tem mais elementos que A. Segunda afirmativa, A interseção B tem menos elementos que A. Terceira afirmativa, A menos B tem menos elementos que A. Dentre as afirmativas acima, é ou são necessariamente verdadeira ou verdadeiras, aí você tem os itens. Muito bem amigos, vamos partir agora para uma resolução. Se você apoia essa iniciativa, eu peço que você clique em gostei. Se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Galera, vamos começar aqui a entender o enunciado. Bom, sobre os conjuntos finitos e não vazios A e B. A e B são conjuntos finitos e não vazios, eles possuem elementos, mas uma quantidade finita, né? Cada um possui uma quantidade finita de elementos. E daí, são feitas algumas afirmativas, a gente tem que ver quais delas são as verdadeiras, né? Então, temos aqui, A união B tem mais elementos do que A. Será que isso é necessariamente verdadeiro? Será que isso com certeza é verdadeiro? Não. Você pode ter a seguinte situação. Digamos, você tem um conjunto A formado pelos elementos 1, 2 e 3. A é um conjunto finito, tem só 3 elementos e não vazio, né? Ele tem elementos. Agora, pega aqui o conjunto B formado pelos elementos 1 e 2, ok? Também ele é finito, tem só 2 elementos e ele não é vazio, né? Ele tem elementos. O que seria A união B? A união B são todos os elementos que pertençam a A ou a B. Por exemplo, o 1 vai entrar porque está no conjunto A, o 2 vai entrar porque está no conjunto A, também está no conjunto B, mas basta estar em um dos conjuntos para entrar na união, né? E o 3 também. Pronto. Se a gente junta, se a gente une os conjuntos A e B, a gente tem um conjunto que é igual ao conjunto A, na verdade, né? Então, neste caso aqui, neste exemplo, você vê que A união B pode ser igual ao conjunto A. Isto é, a união B não tem mais elementos do que A necessariamente. Então, essa primeira afirmação é falsa. A primeira afirmação é falsa. A união de A com B pode até ser igual a A. A união de A com B não tem mais elementos do que A necessariamente, não, tá? Então, vamos analisar a próxima. A interseção B tem menos elementos do que A? Galera, essa afirmação também é falsa. Por que, professor? Para mostrar que essa segunda afirmação é falsa, vamos imaginar assim, ó. Imagine que o conjunto A é formado agora pelos elementos X e Y. Ele tem dois elementos. Imagine que o conjunto B é formado pelos elementos X, Y e Z. O que seria, então, o conjunto A interseção B? Professor, a interseção é formada por todos os elementos que pertencem a ambos os conjuntos. Por exemplo, o elemento X pertence aos dois conjuntos. O Y pertence aos dois conjuntos, então está na interseção. Mas o Z só pertence ao B, então ele não está na interseção. Isto é, a interseção B é o conjunto formado por X e por Y. Ou seja, é igualzinho ao próprio conjunto A. Então, a interseção B tem menos elementos do que A? Não. Pode ter até a mesma quantidade. Isso prova que a segunda afirmação não é necessariamente verdadeira, tá? Porque ela diz aqui que tem menos elementos do que A. Mas aqui, ó, teve igual quantidade de elementos que A. Então, a segunda afirmação é falsa. Professor, e a terceira afirmação? A menos B tem menos elementos que A. Essa daqui também é falsa, galera. Por que, professor? Vamos justificar. Dessa vez, vamos imaginar que o conjunto A é formado pelos elementos 5, 6 e 7. Vamos imaginar que o conjunto B é formado pelos elementos 8, 9 e 10. O que seria o conjunto A menos B? É o conjunto formado pelos elementos que estão no conjunto A e não estão no conjunto B. Por exemplo, o 5 está no A e não está no B. O 6 está no A e não está no B. O 7 está no conjunto A e não está no conjunto B. Então, o conjunto A menos B é formado por 5, 6 e 7. Que, você preste atenção, é igual ao próprio conjunto A. Então, A menos B não tem necessariamente menos elementos que A, não. Pode ter até a mesma quantidade. A menos B pode até ser igual ao próprio A. Tá? Então, a terceira afirmação também é falsa. Dentre as afirmativas acima, é ou são necessariamente verdadeiras, nenhuma delas, né? Todas elas são falsas. O item correto é o item B de bola. Se esse vídeo te ajudou, peço que você clique em gostei. Se você conseguiu entender, deixe um comentário com a carinha sorrindo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho